Música Voltamos a transmitir ao vivo a visita da presidenta Dima Rousseff ao polo naval gaúcho no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul Eu espero Opa Eu espero Voltar aqui outra vez E fazer um grande discurso para vocês explicando o porquê que isso é esse estaleiro Rio Grande, o estaleiro Cuipe São grandes oportunidades que esse país construiu Tem uma pessoa a qual, ela não está aqui hoje, mas a qual, a essa pessoa nós devemos esse estaleiro É o ex-presidente Lula Lula, 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 Lula Eu tive a honra de, com ele e a Maria das Graças Foster, chegar a uma conclusão muito sábia Esse país não podia continuar exportando emprego e oportunidades para o resto do mundo O que nós pudéssemos fazer no Brasil, nós faríamos no Brasil E aqui estão vocês, que demonstram que isso não só é possível, mas que isso aconteceu Milhões de reais foram colocados aqui Esses milhões de reais vão servir para nós voltarmos a ter uma indústria naval de alta qualidade Uma indústria naval que nasceu aqui no Rio Grande do Sul Aqui, com essas plataformas que nós estamos produzindo, com essa quantidade de FPSO que vai sair dessa fábrica Mas também, ela está no Nordeste, ela está no Rio de Janeiro Uma porção de equipamentos que se usa aqui para fazer as plataformas e os módulos Eles vêm de outros estados do Brasil, vêm de Alagoas, vêm de vários outros estados Aqui no Rio Grande do Sul, nós vemos nascer e crescer uma indústria naval Eu estive aqui quando não tinha nada disso, nada disso tinha, era areia Agora, ninguém acredita, mas nós temos, de fato, um dos grandes estaleiros desse Brasil, graças a vocês E eu agradeço a cada um e a cada uma aqui presente Um abraço do fundo do meu coração E eu tenho certeza que o povo brasileiro, todo ele, tem muito orgulho do que vocês estão fazendo aqui Um abraço e viva esse estaleiro Viva o estaleiro Rio Grande, viva o estaleiro Cripe Viva os trabalhadores e as trabalhadoras desse país Eles provam que quando querem, eles são capazes de desafiar qualquer obstáculo E fazer o que está sendo feito aqui Um abraço do fundo do meu coração Você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a visita ao município de Rio Grande Na região sul do estado do Rio Grande do Sul Ela acompanhou as atividades desenvolvidas no polo naval gaúcho A presidenta visitou as obras das plataformas de petróleo P58 no estaleiro Honório Bicalho E P55 no estaleiro Rio Grande A P55 é considerada a maior plataforma flutuante construída no país Após a conclusão, a P55 será transportada para o campo de Roncador Na bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro Para o início da operação em setembro de 2013 A plataforma deverá extrair 180 mil barris de petróleo por dia E 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia Já a P58 deve ser concluída em junho de 2013 Ela será instalada no campo de Baleia Azul, no estado do Espírito Santo Com a capacidade de produção de 180 mil barris de óleo por dia E de compressão de 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia E aí nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal